É um momento triste para o povo brasileiro, a Câmara precisando de debater os problemas do nosso povo, a fome, o desemprego, a miséria, precisando trazer soluções e abre mão de uma empresa lucrativa, sim, uma empresa estratégica, uma empresa querida pelo povo brasileiro. Estamos, portanto, muito tristes hoje de debater e provavelmente ver aprovado por este plenário a privatização dos Correios. Estamos aqui na resistência e eu vou colocar argumentos para ver se sensibilizam os deputados em torno disso. Privatizar vai trazer menores preços? Isso não condiz com a verdade. Não foi assim, por exemplo, em Portugal. Os arautos do neoliberalismo dizem que o livre mercado resolve tudo, inclui diminui os preços das mercadorias. Não é verdade isso. Olha aí, nessa política de preço de dólar e de preço do mercado internacional, quanto está a gasolina. É isso que vocês defendem? Que vá se aumentando os preços porque o mercado precisa de dolarizar e de colocar o preço internacional. A gasolina está aí a R$ 6,50. A privatização, Vicentinho, dos Correios levará a um aumento, sim, desta mercadoria, porque aí vai embutido o lucro, a margem do lucro dos capitalistas, que é, afinal de contas, o que alguns deputados aqui defendem, os capitalistas e não o povo e não os trabalhadores. O interior, pessoal, 5 mil municípios ficarão amigo assim, porque os capitalistas não vão querer investir numa cidade onde não dará lucro. Isso faz parte do próprio sistema e, portanto, esses municípios vão perder. Nós perdemos também a estratégia de desenvolvimento, porque o Correio tem estratégia de desenvolvimento para levar livro didático, levar sistema único de saúde. Isso é muito diferente, deputado Tiago Mitrô, de Guaraná e Coca-Cola. Isso é produto estratégico. Por isso precisam de ser empresas estrategicamente estatais, como a Petrobras, a Eletrobras, porque é energia, é gasolina, é combustível, é comunicação, no caso do Correio. Eu sei que no futuro vocês vão querer privatizar mais coisas ainda e, através da PEC 32, já falam em entregar também a prestação de serviços de saúde, de educação. Quem sofre com isso é o povo brasileiro, por isso nós estamos aqui na resistência. O governo Bolsonaro vai passar. Espero que passe mais rápido com o impeachment, mas, com certeza, vai passar pela derrota desse privatismo.